Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com músicas. E hoje nós vamos estudar inglês com Bruno Mars, analisando a famosa música Talking to the Moon, Conversando com a Lua. Então, solta o like aqui nesse vídeo e interaja comigo aqui nos comentários. Bora pra mais uma! Sim, possivelmente você já deve ter ouvido esta canção várias e várias e várias vezes. Nesta aula de hoje, nós vamos começar ouvindo e assistindo ao vídeo dele cantando ao vivo. Nós vamos ouvir sem texto, sem letra, sem legenda, sem auxílio de leitura nenhuma. Nós vamos iniciar ouvindo. Eu gostaria que você colocasse o seu fone de ouvido, que você prestasse atenção em tudo que ele está cantando e que você comentasse aqui no chat, nos comentários, de zero a dez, o quanto que você consegue entender desta canção aqui, sem letra, sem legenda, sem texto, sem nada. Comente aí, de zero a dez. Ouça ela sem legenda, sem letra e comente aí. O quanto que você consegue entender de zero a dez. Vamos começar ouvindo, então, sem letra, sem legendas e depois vamos analisar frase por frase desta canção completa. Vamos lá! Eu sei que você está em algum lugar fora, em algum lugar longe longe, eu quero você voltar, eu quero você voltar. Eu sei que você está em algum lugar fora, em algum lugar fora, eu quero você voltar, eu quero você voltar. At night, when the stars light on my phone, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. At night, when the stars light on my phone, I'm not going to get to you. At night, when the stars light on my phone, I'm not going to get to you. Amém. 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 É isso aí, agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Vamos para a primeira frase da canção que é, I know you're somewhere out there. Quando ele canta isso fica tipo, I know you're somewhere out there. 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 Ó, vamos lá. Eu vou executar aqui, né, para vocês ouvirem o jeito que ele canta. Olha só. Então, repete comigo aí. I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. Somewhere out there. Somewhere out there. E aí ele canta essa frase, somewhere. Essa palavra, somewhere, entenda que é uma junção de duas. A primeira, some. E a segunda, where. Você junta somewhere. Somewhere. Significa em algum lugar, né? E depois, far away. Distante. Quem aí lembra do reino tão, tão distante do filme do Shrek? Não tem como esquecer, né? Que se chama far, far away. Que a gente adapta para tão, tão distante. Far away significa distante, longe. Então, ele está cantando em algum lugar distante. Somewhere far away. I know you're somewhere out there. Somewhere far away. E aí ele canta essa frase repetidamente. Olha só. I want you back. I want you back. Falando junto. I want you back. I want you back. Significa eu quero você de volta. Ou você pode adaptar para eu te quero de volta. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy. E aí ele canta. My neighbors think I'm crazy. My neighbors significa meus vizinhos. Think, pensam ou acham, né? No sentido de opinião. I'm crazy. Que eu sou louco. Então, meus vizinhos pensam que eu sou louco. My neighbors think I'm crazy. Preste atenção no jeito que fica tudo junto. Olha só. My neighbors think I'm crazy. My neighbors think I'm crazy. E aí ele se crazy. Fica crazy. Né? Ele estica a vogal ali no final, né? My neighbors think I'm crazy. My neighbors think I'm crazy. But they don't understand. E aí ele fala. But they don't understand. Se eu fosse falar assim, o jeito que a gente aprende na escola tradicional, do jeito quadrado, seria assim. But they don't understand. Aí chega na canção, ele junta tudo isso. But they, but they, vai virar uma coisa só. But they, but they. E aí ele fala, don't understand. Só que olha só o jeito que ele canta isso. Fica muito mais leve na hora que é cantado. Olha só. My neighbors think I'm crazy. But they don't understand. They don't understand. Você vai eliminar o T do don't. E vai falar assim, ó. But they don't, they don't understand. But they don't understand. But they don't understand. Olha só. My neighbors think I'm crazy. But they don't understand. But they don't understand. É muito comum a questão do don't, no inglês, ser tratado como I don't like, I don't see, I don't understand, but they don't understand. O don't, que a gente aprende desse jeito, né? Muitas vezes ele é pronunciado apenas don't, don't, I don't, you don't, they don't, we don't, we don't like. Desse jeito. Quando você entende isso, você começa a se acostumar com o inglês da vida real. Então, but they don't, they don't, but they don't understand. E aí o N do don't, na verdade do, don't, né? They don't, vai juntar com understand. Vai ficar, but they don't understand. Olha só. But they don't understand. E aí ele canta duas vezes essa frase aqui, ó. You're all I had. You're all I had. You're all I had. You're all I had. O que que significa? Você é tudo que eu tinha. Você é tudo que eu tive, na verdade. Porque ele está se referindo ao passado simples. Had é o passado de have. Verbo ter. Então, you're, você é. Ali atrás nós falamos que é você está. Agora é você é. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar. E quando nós lidamos com essa contração aí, ó. É importante você lembrar que é uma abreviação de you are. Então, you're all I had. Preste atenção nas conexões aqui também. Porque é isso que faz você entender uma música, tá? Preste atenção. You're all I had. You're all I had. Você é tudo que eu tive. You're all I had. You're all I had. E aí entra nessa parte aqui, que ele já está encaminhando aí para o refrão, né? Olha só que interessante. At night significa a noite. E é muito importante você entender que at night se refere ao ápice da noite, momento mais noturno possível. Por quê? Porque no inglês nós temos dois modos de você se referir ao período noturno. Um deles é o in the evening. Você já deve ter visto isso aqui, né? In the evening. Inclusive, isso aqui significa de noite, tá? Também significa de noite. At night significa de noite. In the evening também significa de noite. Murilo, qual que é a diferença, então? Que palhaçada, né? Enfim, a diferença é o seguinte, ó. Preste atenção. Evening se refere ao período noturno. Então, por exemplo, quando alguém diz para você, good evening, significa que a noite está começando. Significa que a conversa está começando. Sempre que você vai iniciar uma conversa com alguém no período da noite, independentemente do horário, tá? Pode ser no começo da noite, pode ser no final da noite. Mas se você vai iniciar alguma coisa, você sempre inicia dizendo good evening. É uma conversa de introdução. Então, essa palavra evening traz uma conotação de algo que está iniciando. Da mesma forma, quando você vai se despedir de noite, quando você vai se despedir, o que você fala? Good night. Olha, não comece uma conversa jamais de noite dizendo good night. Você chega num grupo de pessoas e fala, hey, good night. Se você vai dizer good night, é tipo assim, um boa noite de tô indo dormir, tô indo embora. Então, good evening, quando você entrar, quando você começar uma reunião, uma aula, por exemplo. E good night, quando você terminar. Por que eu tô falando sobre isso? Porque in the evening, que seria de noite, traz uma conotação que é o princípio de algo. Já o at night fala sobre o final de algo. É por isso que aqui utilizamos in the evening, se referindo ao período noturno. E at, at, a preposição at, ela sempre se refere ao ponto final. Não ao ponto final, na verdade, ao ponto específico. Aqui estamos falando do ponto final da noite, né? At night. Sempre que você vê alguma canção, alguma frase que utilize a palavra night, isso se refere ao ápice da noite. Pode se referir até a madrugada. Pode se referir até ali o período da meia-noite. É sobre isso, tá? Por isso que a palavra meia-noite, nós falamos midnight. E não mid-evening. Enfim. Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando ele canta at night, de noite. À noite. When the stars, quando as estrelas light up. Preste atenção. Temos aqui um phrasal verb. Pra quem não sabe phrasal verb, quando se junta uma palavra com up, down, on, off. Né? Geralmente uma preposição, um adverb. Light up é um conjunto de palavras que significa acender ou iluminar. Então, o que ele tá dizendo? De noite, quando as estrelas iluminam. At night, when the stars light up my room. Iluminam o meu quarto. Ele poderia aqui, de repente, ter utilizado, ter especificado um quarto mesmo. Um quarto pra dormir. O termo bedroom. Geralmente é o cômodo da casa que tem uma cama. Por isso que bed significa cama. Bedroom. Só que ele usou room. Que é o modo mais neutro de você se referir a um cômodo. Você pode adaptar, claro, pra meu quarto. Tá? Mas entenda. Se você vai no hotel, room é o que você refere a um quarto que você vai ficar. Enfim. Room se refere também a um cômodo. A um cômodo vazio, por exemplo. Algo que não especifica. Tanto que se você fala living room, é a sala de estar. Bathroom é o banheiro. O banheiro é o de tomar banho. Bathroom. Se você fala bedroom, que nem eu falei aqui, é o quarto. Então, room é uma palavra realmente que você refere a um cômodo. Tá? Aqui você pode adaptar pra meu quarto. Então, de noite, quando as estrelas iluminam meu quarto. My room. Vamos lá. O que que quer dizer, então? At night when the stars light up my phone. I sit by myself. Quando ele canta I sit by myself. Entenda que tudo que você fala com by myself, você está se referindo que é algo que você faz sozinho. Por conta própria. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, ó. Se você quer falar assim, eu moro sozinho. Tem gente que fala assim, I live alone. Não. Você não vai usar o termo alone. Você vai usar o by. A preposição by. E o pronome reflexivo myself. Você vai dizer o seguinte. Significa eu moro sozinho. Por conta própria. Quando ele fala I sit by myself. Eu me sento sozinho. Eu me assento sozinho. I sit by myself. E aí a frase é o título da canção. Talking to the moon. Conversando com a lua. Falando com a lua. Aqui vai uma outra observação que você não pode esquecer. Sempre que você usa talk, de conversar, se relacionar com alguém, de falar, você precisa do to. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer falar assim. Eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Bem simples. I need to talk to you. Preste atenção. I need to talk to you. O primeiro to ali que você tá vendo. I need to talk. Ele é necessário porque são dois verbos. Sempre que você faz uma frase com dois verbos, você precisa de um to no meio porque o segundo verbo é infinitivo. Agora, o segundo to que vem depois do talk é pra indicar com quem que você vai falar. Isso é muito importante. Entender que talk, ele se refere a conversar. E quando você quer especificar com quem, falar com quem, você utiliza to. Tanto que se eu quisesse falar, vamos simplificar isso aqui. Se eu quisesse falar pra você assim. Fala comigo. Conversa comigo. Talk to me. Talk to me. Ou, se você estiver irritado, você pode falar assim pra pessoa. Isso aqui é uma expressão, tá? Isso aqui existe. Talk to my hand. Fala com a minha mão. Talk to my hand. Agora, sabe qual que é o erro mais comum? As pessoas, ao invés de falarem talk to, falar com, elas falarem no literal. Talk with. Não é o jeito certo, tá? O jeito ideal é falar talk to. Ok? With dá uma sensação de soma. Estou conversando e tem aqui mais a pessoa que também está conversando. Não é esse o sentido, tá? O sentido aqui de falar diretamente a alguém, você vai usar to. Você pode perceber isso na música. O título da música não é talking with the moon. Não, não é isso, né? É conversando com a lua. Falando com a lua. Você pode pensar assim, ah, é falando pra lua então? Não. Talking é uma ação que exige uma mão dupla. Os dois estão conversando. Não é só ele falando pra lua, né? Não. É. Claro, né? Que a lua não fala. Mas é só pra você entender que é uma conversa. Se não, seria o verbo speak. Falar pra lua, né? Enfim, talk indica que é uma conversa. Talk é a essência de uma conversation. Então, se alguém falar, I need to talk to you. Eu preciso conversar com você. Não é que a pessoa só quer falar. Não. É uma conversa. É uma conexão. Então, talking to the moon. Conversando com a lua. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos recapitular aqui o início dessa canção. Nós analisamos até aqui 50 segundos dessa música, viu? Ela tem 3 minutos. Vamos ver aqui a sequência desse trecho, né? Desse... Agora é a parte principal da canção, né? Que é o refrão. Olha só. Começa cantando talking to the moon. Conversando com a lua. Trying to get to you. E aí, ele canta trying to get to you. Claro que na hora que ele canta get to you, fica get to you. Get to you. Vira um T só aquilo dali. Trying to, pra quem não sabe, é uma abreviação. Trying to. Esse termo aí, trying to, é informal. É uma abreviação de trying to. Que é tentando. Lembra que eu falei ali atrás que sempre entre dois verbos tem que ter o to? Por isso que fica trying to get to you. Então, tentando chegar... Até você. To you. Tentando chegar em você. Então, talking to the moon. Conversando com a lua. Trying to get to you. Tentando chegar até você. Trying to get to you. In hopes, you are on the other side. In hopes, you are... Ele fala you were, né? Você pode falar you're ou you're on the other side. Quando a pessoa fala em inglês in hopes, se traduz pra na esperança. You're on the other side. Que você está. You're on the other side. Ou que você esteja, né? Fica melhor. On the other side. Do outro lado. Então... In hopes, you are on the other side. Na esperança de que você esteja do outro lado. E aí, ele diz... Conversando comigo também. Talking to me too. Talking to me too. Lembra que eu falei que talk... Você sempre fala... Talk to... Tá aqui o exemplo. Talking to me too. Falando comigo também. Talking to me too. Too com dois o é o também. Lembra-se disso e é sempre usado no final da frase, tá? Falando comigo também. Conversando comigo também. Talking to me too. Talking to me too. Or am I fool? Or am I fool? Ele está cantando o seguinte. Ou eu sou um tolo? Or am I fool? Who sits alone? Que fica sentado sozinho. Que se senta sozinho. Or am I fool? Ou eu sou um tolo? Who? Quem? Você vai adaptar para que. Sits é o verbo sentar. Alone. Sozinho. Solitário, né? Então... Who sits alone? Que se senta sozinho. Podemos então adaptar para... Ou eu sou um tolo que fica sentado sozinho. E aí, mais uma vez, ele canta... Who sits alone? Talking to the moon. E aqui é uma pergunta. Claro que ele não tem tom de voz porque é uma canção, né? Não tem tom de voz de pergunta. Talking to the moon? Não, né? Não tem. Então, em uma canção é muito comum isso. Mas tem um ponto de interrogação. Para você entender esse trecho todo, você tem que analisar todas essas frases que a gente falou. Então, vamos recapitular aqui. Ele começou cantando. Talking to the moon. Conversando com a lua. Trying to get you. Tentando chegar até você. In hopes you are on the other side. Na esperança de que você esteja do outro lado, conversando comigo também. Ou eu sou um tolo que fica sentado sozinho, conversando com a lua. Enfim, é isso. O texto fala, a estrofe fala sobre ele estar conversando com a lua, na esperança de que você esteja do outro lado conversando também. Ou será que eu sou um tolo que está falando sozinho? O refrão é isso, tá? Vamos, então, fazer o seguinte. Até agora foi um minuto e treze de análise da música, certo? O refrão, obviamente, ele sempre se repete. Mas agora vai entrar um novo trecho para nós analisarmos aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou executar com legenda em inglês aqui o início desta canção. Tudo que nós estudamos até aqui, certo? Depois vamos continuar, dar sequência e analisar o resto inteiro da música. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, people. Vamos lá, então, continuando a partir daqui, hein? Vamos analisar essa frase antes dele cantar. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Quando você fala que I'm feeling like, quem aí lembra da canção que nós analisamos aqui, da canção, da música que nós analisamos aqui, do Alok? Recentemente, foi ontem, a música Alive, que o título dela também se escreve It Feels Like. Nós falamos um pouco aqui sobre o feel like. Aqui nós temos um exemplo dessa aplicação no contínuo. I'm feeling like. I'm feeling like. Tá, o que que isso significa? Significa eu estou me sentindo como se... Só esse início aqui. I'm feeling like. Feeling, sentindo, like, como. Você vai traduzir pra como se. Então, I'm feeling like. Eu estou me sentindo como se... E aí depois tem uma condição. I'm famous. Eu sou famoso. Ao pé da letra é isso. Eu sou famoso. Mas, como a frase se trata de uma condição, ele está dizendo o seguinte. Eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. Então, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. E aí tem ali o seguinte, ó. The talk of the town. The talk of the town. Ao pé da letra é a conversa da cidade. Pode traduzir pra a fala da cidade. Mas, nós vamos adaptar para o assunto da cidade. O assunto do momento, né? Então, I'm feeling like I'm famous. Eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. O assunto do momento. O assunto da cidade. Enfim, vamos ouvir então como ele canta isso. Preste atenção na pronúncia. I'm feeling like I'm famous. Preste atenção nas conexões, tá? Que isso aqui é o mais importante pra você entender a letra. I'm feeling like I'm famous. I'm feeling like I'm famous. The talk of the town. The talk of the town. Eu sei que eu não canto bem, tá? Mas preste atenção no inglês, tá bom, gente? Então, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. O assunto da cidade. Let's say I'm coming. E aí vem essa frase que ele canta duas vezes. Primeiro ele fala. They say I've gone mad. They say I've gone mad. They say... Eles dizem. I've gone mad. Significa eu fiquei louco. Eu me tornei louco. I've gone mad. I've é uma contração de I have. Gone é a terceira forma do verbo go. Gone. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar estranho, tá? Vai ficar... Eu tenho ido louco. Não traduz ao pé da letra. Entenda a estrutura. Entenda o sentido do present perfect. Eu fiquei louco. Eles dizem que eu fiquei louco. They say I've gone mad. Let's say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. E aí ele fala. Primeiro ele fala, né? Eles dizem que eu fiquei louco. Aí depois ele confirma. Sim, eu fiquei louco. Yeah, I've gone mad. Yeah, é uma confirmação. É, eu fiquei louco. Enfim. Eles dizem que eu fiquei louco. É, eu fiquei louco. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. E então ele canta. But they don't know what I know. Preste atenção na essência dos R's aqui nessa frase. But they don't know what I know. But they don't know what I know. But they don't know what I know. Canta comigo aí. Vai lá. Tá, o que que significa essa frase? But they don't know what I know. But they don't know. Mas eles não sabem what I know. O que eu sei. But they don't know what I know. E aí vem essa frase aqui, ó. Cause when the sun goes down. Cause when the sun goes down. Então, mas eles não sabem o que eu sei. Por quê? Cause. Nós já falamos aqui várias vezes. Cause é a abreviação de because. Que significa por quê. Because when the sun goes down. Porque quando o sol. E aí temos um phrasal verb que é o go down. Sendo conjugado na terceira pessoa no presente. Fica goes down. Goes down é o ato de se pôr. Tá? Ao invés dele, nós temos também o outro tipo de você falar que o sol se põe. Que é o sun set. Nós já vimos isso aqui em uma cena do Rei Leão que nós já estudamos aqui, né? Poderia ser when the sun sets. Poderia, mas pra bater no ritmo da música o número de palavras certas dentro dessa estrofe precisou ser um phrasal verb. Cause when the sun goes down. Mas quando o sol se põe. Na verdade, mas não, né? Porque quando o sol se põe. Cause, lembre-se, a abreviação de because. Cause when the sun goes down. Porque quando o sol se põe. Olha só o que ele diz. Someone's talking back. Ele diz, someone's talking back. Someone, alguém. Esse S indica o verbo to be. Someone is. Alguém está. Talking back. Falando de volta. Talking back. Someone's talking back. Alguém está falando de volta. Talking back. Yeah, they're talking back. E aí ele canta. Yeah. É, né? They're talking back. Eles estão falando de volta. Yeah, they're talking back. Enfim, fazendo a conexão dessas frases. Ele começou dizendo. Mas eles não sabem o que eu sei. Porque quando o sol se põe. Alguém está falando de volta. É. Alguém está falando de volta. Quando ele fala assim. Yeah. E ele faz essa repetição. Ele está tendo uma certeza daquilo, né? Preste atenção. But they don't know what I know. Mas eles não sabem o que eu sei. Because when the sun goes down. Porque quando o sol se põe. Someone's talking back. Alguém está falando de volta. É. Never talking back. Alguém está falando de volta. Oh. And now. E aí vamos para a ponte que vai levar para o refrão. Mais uma vez. Não tem novidade daqui em diante, tá? Nós vamos cantar o refrão mais uma vez. E o refrão é praticamente a mesma coisa do que nós já analisamos. Então eu vou pausar só. Traduzir brevemente. Frase por frase. Depois tem mais um trecho aqui que tem frases que nós ainda não vimos até aqui, né? Tem a parte final da canção. Mas grande parte dela é a repetição do refrão, né? Vamos passar por ele então. De noite, quando as estrelas iluminam o meu quarto. Eu me assento sozinho. Eu me sento sozinho. Conversando com a lua. Inclusive, eu quero lembrar uma coisa aqui para você. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram. Esse aqui, ó. Está aqui embaixo. Eu vou até aumentar a minha tela aqui, ó. Para você não esquecer de me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, gente. Olha. O meu Instagram é esse aqui que está aqui embaixo, ó. teacher.murilo Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não está conectado lá, me segue lá agora. Eu espero você ir lá e voltar. Não tem problema. Me mande o seu feedback. Me mande a sua dúvida. Me mande a sua sugestão de música, de cena. Para nós trazermos aqui para o canal. Tudo que eu trago aqui é fruto de sugestões que vocês me mandam lá no Instagram. Então, vai lá no meu Instagram e me manda a sua sugestão. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu fale aqui ao longo dessa aula, mande mensagem lá para mim. Então, conversando com a lua, trying to get to you. Tentando chegar até você. Na esperança de você estar, que você esteja do outro lado. Falando comigo também. Ou eu sou um todo. Que se senta sozinho. Falando com a lua. Conversando com a lua. Aqui vem uma frase que ainda nós não analisamos, tá? Essa pergunta que ele vai cantar é exatamente agora. Olha só. A pergunta é... Do you ever hear me calling? Ele fala calling, né? Do you ever hear me calling? Calling fica calling. Enfim. Do you ever hear me? É uma pergunta que aqui nessa frase significa... Você já me ouviu? Calling. Chamando. Quando você quer perguntar alguma coisa com você já. Mas você não quer sair do presente simples. Você não quer ir para o present perfect. Você pode fazer isso aqui. Do you ever? Tá? Geralmente você vê have you ever. Tá? E o verbo na terceira forma. Do you hear seria o verbo na terceira forma. Só que aqui... Do you ever hear me calling? Isso aqui é muito comum, tá? Então... Você já me ouviu... Chamando? Do you ever hear me calling? Do you ever hear me calling? Ouça de novo. Preste atenção agora no que ele vai cantar. Cause every night I'm talking to the moon Cause vai juntar com every night Significa porque toda noite Cause every night I'm talking to the moon Olha só. Cause every night I'm talking to the moon Tá, o que ele tá cantando aqui? Porque toda noite eu estou Conversando com a lua Cause every night I'm talking to the moon Agora, preste atenção aqui, ó. Ele usou o termo still Não tinha usado até agora. Still significa ainda. E ao invés de falar trying Aqui nós vemos a forma não abreviada Que eu falei agora há pouco. Eu falei que trying É uma abreviação de trying to. Aqui você vê o modo não abreviado. Still trying to get to you. Ainda tentando chegar até você. E se chegar até você É importante você entender que é É o ato da conexão chegar do outro lado, tá? Não é chegar dele andando até a lua Ele voando até a lua, não. É o ato de tentar alcançar você, tá? É importante entender que get Tem vários sentidos, vários significados Dentro do inglês. Os principais são Chegar, alcançar, obter, atingir. O chegar é o mais comum. Então still trying to get to you. Tentando chegar até você, alcançar você. Na esperança que você esteja do outro lado Falando comigo também Ou eu sou um tolo Que se senta sozinho Que fica sentado sozinho Conversando com a lua É isso aí Bom Aqui finalizamos Mais uma análise Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte aqui Preste atenção Vamos ouvir essa canção Inteira Com legenda em inglês Por que nós vamos ouvir com legenda em inglês primeiro? Porque é uma canção longa Ela tem 3 minutos e 20 segundos São muitas frases que nós analisamos aqui Ao longo dessa aula Nós vamos ouvir agora com legenda em inglês Eu gostaria que vocês prestassem atenção Se vocês conseguem agora Com legenda em inglês Entender tudo o que foi cantado E que vocês tentassem cantar Junto com a letra Junto com aquilo que vocês estão vendo Depois nós vamos para o próximo passo Que é tentar cantar Sem texto Sem legenda alguma Então Bora praticar agora com legenda em inglês Vamos lá Vamos ouvir Assistir E cantar junto Vamos lá Eu sei que você está em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar longe Eu quero te de volta Eu quero te de volta Eu quero te de volta Minha 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 Talkin' to the moon Tryin' to get to you In hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon I'm feelin' like I'm famous The talk of the town They say I've come back Yeah, I've come back But they don't know what I know Cause when the sun goes down Someone's talkin' back Yeah, they're talkin' back At night when the stars light on my moon I sit by myself Talkin' to the moon Tryin' to get to you And hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon Will you ever hear me callin'? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cause every night I'm talkin' to the moon Oh, 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 oh Still tryin' to get to you Still tryin' to get to you Oh, 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 oh In hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon Oh, 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 oh E agora vamos cantar sem depender do texto Vamos ouvir e cantar sem legenda alguma Vamos testar tudo aquilo que você aprendeu nesta aula de hoje Vamos lá I know you're somewhere out there Somewhere far away I want you back I want you back My neighbors think I'm crazy But they don't understand You're all I had You're all I had At night when the stars light on my phone I sit by myself Talkin' to the moon Tryin' to get to you And hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon Oh, 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 oh I'm feelin' like I'm famous I'm feelin' like I'm famous The talk of the town They say I've gone mad Yeah, I've gone mad But they don't know But they don't know what I know Cause when the sun goes down Someone's talkin' back Yeah, they're talkin' back Oh, 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 oh At night when the stars light on my moon I sit by myself Yeah, I'm feelin' Talkin' to the moon Tryin' to get to you And hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon Oh, 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 oh Do you ever hear me callin'? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cause every night I'm talkin' to the moon Oh, 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 oh Still tryin' to get to you Oh, 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 oh And hopes you're on the other side Talkin' to me too Or am I a fool Who sits alone Talkin' to the moon Oh, 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 oh Oh, 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 oh